Me levar? Para onde? Ora, ora, não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens. Não quero um novo agente. Quero ir para a caça. Você não pode ir para a casa, Celso. Você morreu. Mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de Terra dos Mortos. Está pronto para a grande jornada? Não. Que jornada? A jornada de quatro anos da alma. É bem longa. E não posso mentir para você, Celso. Pode ser muito, muito perigosa. A menos que você pegue esse dinheiro com que foi enterrado e compre de nós um pacote melhor. Isto é, você não preferiria atravessar a Terra dos Mortos em seu próprio carro esporte? Ou talvez num luxuoso cruceiro? Ou, se tiver sido muito bom na vida, pode até ter direito a um bilhete no número nove. Número nove? É nosso trem expresso classe A. Vai direto ao nono submundo, a Terra do Repouso Eterno, em quatro minutos em vez de quatro anos. Mas poucos se qualificam. Vejamos os seus registros. Bem, a má notícia é que o trem parece estar fora do seu alcance. Mas ainda tem alguns truques aqui na manga. Sim, o caminho é esse, a Línea Excélsior. É, é linda. Essa bússola no cabo será muito útil também. Oh, você vai fazer uma ótima viagem. Pena que eu não vou. Por que não? Você poderia me dar uma carona. Oh, não posso sair daqui enquanto não pagaram uma pequena dívida com as forças do além. Serviço comunitário, né? Bem, acho que tem gente que está pior do que eu. Oh, mas não vou demorar para sair daqui. E não graças a casos furados, se encomiçou um de baixo nível como o seu. Ei, Manny, o chefe pediu para você não sair cedo hoje. Ele quer conversar com você sobre alguma coisa quando voltar da viagem. Diga a Dom que não se preocupe. Não vou a lugar algum. Principalmente com clientes como aquele. Onde eles arranjam essa gente? Não se qualificam para nada que preste. Então não posso vender nada de bom. Fico de mãos atadas. Condenado a vender bengalas para um bando de burros por toda a eternidade. Preciso de clientes melhores. Preciso de um santo. Preciso pôr as mãos num santo rico e morto. É, rapaziada. Hoje com o Grim Fandango. Enrolei muito para fazer esse jogo, mas eu adoro esse jogo. E eu só não lembro os controles aqui. Estou apertando tudo para ver se acerto. Bom, teve a apresentaçãozinha aí. Acho que deu para entender o espírito. Eu sou um agente da morte que fica ajudando as pessoas a fazerem a caminhada aí delas. É um jogo da LucasArts. Não sei que ano que é isso. Mas... Eu vou tentar não atrapalhar as falas, mas vou atrapalhar. Jogo bem bonito, né? Bem feito. Tem uma história muito maneira. Eu não vou jogar inteiro porque vai demorar muitas horas. Mas como todo jogo da LucasArts são os puzzles, a maioria eu já meio que sei de cabeça. Então eu não teria graça fazer de novo. Vou jogar um pouquinho para mostrar só. Queria lembrar os controles. Realmente não lembro direito. Qual que faz o que. Vamos mandar. Esse aqui já é uma versão remasterizada. Não é a antiga de Doys. Depois tem essas barrinhas aí do lado. Porque não era para monitor de tubo, né? Não era para esses esticados. Tem um botão que corre. Eu queria muito lembrar esse. Caralho, meu tomou. Perdão, senhor. Não esperava. Os agentes de vendas não costumam virar esta parte da garagem. Ei, você é motorista? Eu? Não, 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 não. Eu não os dirijo. Só conserto. Certo. Devolvo o trabalho ao pirralho. Tudo bem, chefia? É, talvez eu não lembro muito bem a ordem das coisas que eu tenho que fazer, não. Está vendo palavras ao céu. Vamos para a cidade. Porque parece que o mundo desse jogo é como se fosse um dia dos mortos na cidade do México eterno. Eu acho que para cá eu não posso ir. Eu não vou andar na autoestrada. Eu nem deveria estar parado aqui. Que droga. Hum, tem uma salita para cá. Ah, espera aí. Eu quero ir para a cidade. O que eu faço para a cidade? Está errado isso aqui. Acho que é para cá sim. Não, não é para cá mesmo? As coisas meio asteca. Não é para cá mesmo? Ah. Agora eu vou pedir para o palhaço fazer um bagulho para mim. O que está havendo, palhaço? Caia fora, rapaz. Estou treinando. Treinando o quê? Torcer seu pescoço. O que você acha? Torça um balão para mim, amigo. Certo, certo. Este aqui está bem? Aposto que você não faz um gato. Mostre o que sabe, amigo. Posso fazer qualquer coisa. Posso fazer aves, batráquios, detetives famosos. É só pedir. Certo. As opções que aparecem são coisas de imbecil. Faz um Sherlock Holmes. Ele faz um Sherlock Holmes. Que é engraçado. Pedir. Uma das minhas melhores obras. Não acha? Não acha, colega? É, tinha um jeito de poder guardar isso, né? Na roupa. Estou apertando tudo aqui. Agora eu acerto. Ou não é? Opa. Fez alguma coisa. Talvez eu devesse estudar o jogo antes de começar a gravar, mas... Mas hoje não. Caraca. Ah, agora eu peguei minha foice. Eu não sei como. Eu quero guardar qualquer coisa. Que eu esteja segurando. Porque eu quero roubar um ponto. Vou guardar isso também. Como é que foi esse guarda-o caramba? Assim. Ah. Tá. Vamos roubar um pão. Eu já esqueci o que eu apertei aquele lado. Não seria um bom uso para este pão cerimonial especial. Tá. Foi o... Ui. Show. Agora eu tenho um pão. Eu tenho um gato. Eu vou subir essa corda aqui, é claro. Porque uma corda dessa aqui está pedindo para ser subida, né? Até que chegou rápido. Já ia resmungar. É. Tinha um jeito de eu passar para lá que eu não lembro. Que é o escritório do chefe. Hum. Três são para zoar. Vamos usar o escritório do chefe. Para cá tem alguma coisa? Tem. Tinha um jeito de eu subir lá, não tinha? Tinha um jeito de eu subir. Esqueci. Será que eu tenho que pegar alguma coisa? Fala a verdade. Já tem 10 minutos de jogo já. Se você quiser jogar esse jogo aqui, ó. Dá para passar umas 10 horas jogando. Eu esqueci mesmo. Então, paciência. Boa noite. Obrigado.